Desanimado em continuar na roça, esse é o sentimento do Leon, que ainda contabiliza os prejuízos após criminosos invadirem a fazenda dele na semana passada e levarem 18 mil reais em materiais agrícolas. Ele não conseguiu levar o trator, porque eu tinha levado o trator embora para outra fazenda. E nisso ele entrou dentro da minha máquina, levou galão de randar, levaram botijão de gás, comida, levaram tudo que tinha lá. Prejuízo, né? Prejuízo grande. Para o produtor é complicado, né? Porque numa crise dessa, a gente ficar desse jeito, não tem jeito e o que nós queremos é segurança. Em cinco anos, foram cinco furtos. Situação difícil para quem depende da terra para sobreviver. O Reinaldo então decidiu reunir esse grupo de produtores da região e fazer uma manifestação pacífica. É pelo descaso das autoridades aqui no nosso município. A gente pediu patrulha rural, a gente pede apoio à prefeitura, polícia militar. Então a gente acaba sendo vítima. Agora, nós não aguentamos mais. Aqui na nossa região, toda semana roubam a fazenda. Nesse momento, os mais de 50 produtores da região de carne da Cachoeira estão deixando o bairro da estação em direção à cidade. O que eles querem de verdade é chamar a atenção das autoridades para uma maior segurança na área rural. O negócio é chamar a atenção porque a gente realmente está com muito medo. Todo mundo que você olhar por aí, dos produtores que estão aí, está com muito medo, muito medo. Você não dorme mais em casa, você dorme com medo, sempre com medo. Então, na roça, o medo é grande demais. É essa a intenção nossa, uma manifestação pacífica para a gente ver se a gente consegue alguma segurança a mais. Os manifestantes percorreram várias ruas até chegarem ao terminal rodoviário, onde fizeram um buzinaço. Logo em seguida, a polícia esteve no local e conversou com os produtores. Segundo a PM, o número de furtos na área rural aumentou de um ano para cá. O comando do 24º Batalhão vem fazendo, de forma incessante, uma gestão para melhorar tanto a logística quanto o recurso humano no destacamento de carne da Cachoeira. Com relação à logística, nós conseguimos uma viatura caminhonete, a qual foi destinada para o exclusivo patrulhamento na zona rural, onde essa viatura está recobrindo toda a zona rural de carne da Cachoeira, visando realmente inibir esses números. Agora, com relação ao efetivo, a gestão também está sendo feita para que na próxima formação de militares, Uma ocorre agora no final do ano, um curso especial de formação de sargentos, o comando do batalhão está fazendo a gestão para que militares possam vir para o destacamento de carne da Cachoeira e encorpar nosso efetivo. O tenente ainda explicou que a prefeitura instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade para tentar coibir a ação dos criminosos. Foram instaladas diversas câmeras no município, dentre elas, algumas monitoram os principais pontos de entrada e de saída da cidade, possibilitando assim a gente identificar autores pontumados nessa prática de crime.